É isso aí pessoal, terça-feira, dia 16 de setembro de 2014, Praia de Santos. Ali a gente vê, olha só, ele aporchar as luzinhas vermelhas. Como eu falei, a luz de cima vermelha, na verdade é um relógio digital que mostra as horas. E agora são praticamente 10 horas da noite, dessa terça-feira. Você vê que a praia está praticamente vazia, olha só que legal. Pouca gente andando, pouca gente correndo, algumas pessoas correndo, caminhando. Enfim, interessante é que estamos no inverno, né? E no inverno tem pouca gente andando aqui, porque até que hoje não está frio, está calor. E aqui é bem legal porque, olha só, a gente está andando bem pertinho do mar. Tem pessoas que põem um somzinho no ouvido, né? Que eu acho que é perfeito, né? Você ouvir um Walkman, Walkman é coisa do passado, né? Um MP3 com foninho, um celular mesmo, né? Obviamente que hoje em dia o celular tem aquele, você põe a música que você quiser, rádio, vem curtindo aqui o som. Nessa tranquilidade do mar, olha só. Você andando pertinho aqui, o ideal, eu gosto de vir de tênis, né? Porque a gente não sabe o que pode encontrar no chão. Às vezes tem caco de vidro, tem restos de coisas e tudo mais. Mas olha só que gostoso você parar e ouvir o oceano. Legal, né? Sensacional. As luzes que você vê lá, está vendo umas luzinhas? São os navios que estão ancorados, aguardando a sua vez no Porto de Santos. Eles ficam ali, na Barra de Santos, como a gente chama, e como há muitos anos chamavam essa parte aqui, as pessoas chamavam que era a Barra, né? A Barra de Santos. Enfim, uma caminhada legal. E olha só, o mar agora está aqui, né? Mas é interessante que de uma hora para outra, se tiver, por exemplo, a maré subindo, daqui a pouco o mar começa a avançar em questão de minutos. Então, acontece muitos casos, né? As pessoas no litoral, principalmente para as mais desertas, que as pessoas vão com o carro. E até fotos, né? A pessoa larga o carro na areia e daqui a pouco o carro está embaixo d'água. De uma hora para a outra. É isso aí, pessoal. Um pouquinho da nossa cidade de Santos nessa noite legal de terça-feira, viu? Não está frio para ser inverno, né? Está, vamos dizer assim, uma temperatura agradável. Não sei quantos graus, 20 graus, sei lá, 19. Mas é isso aí. Um pouquinho da nossa cidade. Você vê que a Orla de Santos fica iluminada. Toda a Orla de Santos fica iluminada. A disposição das pessoas virem jogar bola, conversar, brincar. Tem pessoas que, grupos que se juntam para vir jogar futebol aqui na praia, né? E vôlei e tudo mais à noite também. Hoje está até que está um dia mais tranquilo, viu? Estranhando aqui que hoje tem pouquíssimas pessoas aqui na areia. Mas, geralmente, tem bastante gente. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. E é isso aí. Um pouquinho da nossa cidade de Santos nesta noite de terça-feira. E eu acabo aqui com essa imagem central ali. A gente vê a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. É isso aí. Um grande abraço. E fiquem com o som do mar. E fiquem com o som do mar.